Deus Altíssimo vai cobrar de ti, ele vai te arrancar daí com a mão forte dele e vai ser de uma forma vergonhosa, pro senhor saber que com a obra de Deus, com as coisas de Deus ninguém brinca e ninguém... Graça e paz, povo de Deus, cumprimenta a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo aqui quem vos fala com você é seu irmão Eric Ribeiro, um simples servo de Deus toda honra e toda glória seja dada a Deus, agradeço a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família meus inscritos, eu amo vocês, meus amados, vejam bem Pastor Ailton José Alves, o rei de Pernambuco, o rei do Recife, é isso aí Nunca vi um homem tão idolatrado como esse pastor aqui no estado de Pernambuco, aqui em Recife Meus irmãos, pessoas passam necessidade pra sustentar o salário de 200 mil reais desse cidadão e diz, sabe o que? O senhor merece que o senhor é homem de Deus Ah, ele é homem de Deus, e você é homem de quem? É, você é mulher de quem? Ele é homem de Deus, a esposa dele é mulher de Deus, e você é mulher de quem? É, né? Aí o evangelho quer que tu passe fome, passe necessidade no tempo desse pra sustentar um salário de 200 mil reais, né? Ah, e é uma benção, o salário da esposa dele, segundo informações, é 75 mil, por aí do filho 100 mil, é, porque são filhos de Deus, é, homem de Deus e você é homem de quem? Você é mulher de quem? É, eles merecem ter mansões compradas com dinheiro de 10 mil ofertas de 5 milhões de reais e você passando necessidade, trabalhando numa casa de família pra pegar seu dinheiro suado no final do mês e depositar pra ele 10% é, da oferta, da dízimo, parabéns, é, continue assim ele merece mais, rapaz, vocês tem que fazer, sabe o que vocês aí que acreditam nesse cidadão aí? Vocês tem que se reunir pra fazer um estalta pra ele e colocar em cima da igreja já não fizeram a bíblia, né? botaram a foto dele na bíblia, é, antes da palavra de Deus antes que houvesse dia Ailton José Alves já era, é veio primeiro de que Deus, Ailton José Alves, é, por isso que a foto dele tá na capa da bíblia antes da palavra de Deus vem a foto dele é uma coisa linda, viu? é, se eu chorar aqui nesse vídeo aqui, por favor, não é porque eu fico emocionado uma esposa de um ombreiro é, você vê como esse homem é temido aqui que a mulher não quis nem mostrar a cara a mulher colocou a máscara, colocou o óculos pra denunciar esse cidadão e arriou o cajado nele, viu? vamos acompanhar aqui, eu vou colocar aqui pra vocês aqui o vídeo e vou parando e a gente vai comentando, tá certo? é, em nome de Jesus Cristo tá bom? vamos ver aí, viu? é, hoje tem live sobre esse cidadão, viu? aí eu vou mostrar a vocês aqui um bocado de coisa aqui na live aqui desse cidadão aqui, viu? é, é muita denúncia se acha que é o dono do mundo aonde eu moro aqui, todo mundo aqui é, grande homem de Deus grande homem de Deus, aí quando estão passando necessidade fica, é sério, irmão meu irmão, não tem como você me ajudar não, irmão você não congrega lá na igreja do grande homem de Deus, você não sustenta o salário de duzentos mil? dele? é isso aí ó, meu irmão, vamos ser sinceros aqui, em nome de Jesus você não congrega na igreja? não congrega na igreja? ou não é verdade? quando a gente vai aqui, denuncia as heresias desses homens que estão enganando o povo tirando dinheiro do povo muita gente fica com raiva da gente eles não são homens de Deus? o dinheiro do dízimo em oferta não é pra dividir? com isófago, com viúva, não é pra dividir? e por que eles não dividem? pegam o dinheiro pra comprar mansão de cinco milhões hã? numa pandemia desse um salário de duzentos mil reais pra que o pastor com um salário de duzentos mil reais? meu irmão, onde é que existe isso? pelo amor de Deus e vocês ainda defendem um negócio desse? nada contra a pessoa dele nada contra a igreja sem breia de Deus, tá certo? igreja, eu não falo de igreja que igreja eu amo e respeito que igreja é o corpo de Cristo agora esses templos aí que pregam a heresia tem muitos templos que pregam a verdadeira palavra de Deus vamos generalizar aqui não mas esses aí que pregam a heresia idolatria e o povo aqui idolatra esse pastor aí é idolatria, meu amigo aí você até desmundo de criança pede aqui na igreja você dá dois reais ao seu filho vem comprar uma pipoca um picolé né? aí o seu filhinho vai pra igreja sua filhinha chega lá vai pra vai pra aquele pra sala das crianças lá vem pedir dismo a tua filhinha teu filhinho tem que pegar dois reais tem que tirar o dismo um dali pra dar a eles ô irmão se tu fizer isso com um filho meu aí eu chamo a polícia e outra coisa, viu? fizeram aí um vídeo aí eu vou hoje postar tudinho aqui a noite vai ter uma live aqui vou mostrar tudo a vocês fizeram aí foi mandando ir na casa dos idosos pedir dinheiro ao idoso viu? é tirar o dinheiro dos idosos na porta de casa levar a santa ceia e conversar o idoso pra tirar o dinheiro dele viu? é venha na casa da minha mãe aqui venha venha na casa da minha mãe eu digo que vocês arroxessem vocês virem na casa da minha mãe pedir dinheiro a ela tirar dinheiro da minha mãe na minha casa venha na casa da minha mãe aqui venha que eu quero chamar a polícia que vocês vão arrotar tudinho venha se for na casa da minha mãe querer tirar o dinheiro da minha mãe pode se preparar que eu chamo a polícia pra vocês e levo na igreja e faço mais um vídeo levando a polícia na igreja pra vocês devolverem o dinheiro da minha mãe em vez de vocês ir pra casa dos idosos agora cuidar dos idosos orar pelos idosos vocês querem ir pra casa dos idosos tirar dinheiro do idoso venha aqui na casa da minha mãe aqui eu digo que vocês são rochedos mesmo? é, meu irmão porque você tem que bater de frente com essas pessoas aí com esses mau caráter da fé aí entendeu? veja só tá minha mãezinha na casa dela descansando né? aí chega um irmã a gente veio fazer uma visita a você ó, irmã aí eu diz minha oferta a senhora tem que ir dar, viu, irmã não, mas não tem dinheiro não tem cartão passa o cartão aqui vem fazer isso aqui na casa da minha mãe eu vou esperar, viu eu quero saber quem vai ser o primeiro pode vir e eu quero que ela me ligue e diga que deu pelo menos 10 centavos a vocês vocês vindo aqui na porta da minha casa aí vocês vão ver que eu não chamo a polícia pra vocês eu levo a polícia na igreja aí vocês vão ver o que é escândalo pra vocês criarem vergonha na cara em vez de vocês ir orar pelos idosos perguntar ó, como é que vocês estão estão tudo bem precisar de um medicamento alguma coisa a igreja aqui tá pra dar suporte agora sustenta um salário de 200 mil do cidadão desse 100 mil do filho dele mais 70 e poucos mil da esposa dele aí o cara tá com uma mansão de 5 milhões de reais segundo informações meio mundo de dinheiro desviado aí é... o filho viajando curtindo fazer os outros de palhaço usando o nome de Deus aqui não tem trouxa não, viu essa irmã mulher de um ombreiro aí veja a denúncia que ela fez aí meu amigo vou colocar aqui pra vocês aqui o vídeo a gente vai parar e vai comentando, viu vamos lá veja só como eles são aqui a mulher até cobriu o rosto meu salve a todos com a parte do Senhor meus irmãos eu me encontro assim dessa maneira não por medo da mão do Senhor porque da mão do Senhor ninguém se esconde podemos estar onde for Deus escondido como for Deus Ele sabe quem somos nós eu me encontro assim devido às represárias porque eu sei que se eu aparecer o meu esposo por ser obreiro ele vai sofrer as consequências como ele já sofreu algumas consequências certo? por algum por mudança de localidade eu gostaria de aqui externar meus amados externar expor a minha insatisfação a minha indignação mas ao mesmo tempo a minha certeza a minha convicção do Deus a qual sirvo da sua grandeza e fidelidade que esse pastor Ailton e o seu filho o tal do Ailton Júnior e a sua esposa a irmã Judite vou confessar eu já tive muita presco já tive muita admiração por esse povo certo? mas hoje em dia depois de ter visto a Bíblia do Centenário desde o dia em que eu vi a Bíblia do Centenário que o meu esposo comprou com a foto dele a foto dele colorida dos outros pastores não a foto dele praticamente tomando a página toda quem que ele pensa que é? quem que ele acha que é? ele é nada certo? eu ainda o respeito não falo coisas piores dele aqui porque ele foi escolhido por Deus mas ele se desviou ele se corrompeu ele se tornou sabe o que meus amados? ele se tornou ambicioso ele se tornou se tornou ali se tornou uma facção a palavra é essa a palavra é essa facção eu dando ouvido eu não quis muito acreditar no que as pessoas estavam dizendo não mas dando ouvido e prestando atenção porque não existe casa de apoio porque não distribui cesta básica porque vocês não fazem a verdadeira obra que está na palavra do Senhor vocês só sabem pedir botar irmão Judite para lançar livros e livros e livros e livros com a Bérea vocês só sabem agora pegar e fazer congressos e mais congressos e mais congressos aonde as pessoas compram camisões quem que faz essas camisas quem que faz essas camisas qual é a gráfica que imprime essas camisas quem ganha por trás dessas camisas desses congressos explique porque vocês não deixam de ser corruptos porque foi isso que aconteceu vocês se corromperam vocês estão distantes daquilo que o Senhor os chamou vocês estão distantes e meio mundo meio mundo meio mundo meio mundo de tolos seguem vocês por idolatria falam dos católicos falam disso falam daquilo outro mas tem idolatria por vocês da mesma maneira igualmente vocês deviam ter vergonha na cara vocês deveriam se converter de verdade e se arrepender dos seus maus caminhos porque só existe um digno de louvor e de adoração de honra e de santidade que é o Deus Altíssimo mas eu vim gravar isso para externar hoje a minha indignação não mostro o meu rosto repito não é por medo não não é por medo do que eu possa acontecer comigo porque da parte do Senhor sei que Deus não vai pesar a mão por dizer que o Senhor é um corrupto é meus irmãos e a mulher está certa ela está falando a verdade a mulher está falando a verdade é ela está usando a máscara e que ela diz que não tem medo nem de Deus porque Deus não vai pesar a mão em quem fala a verdade viu quanto tempo faz que eu estou fazendo esse trabalho aqui não Deus vai pesar a mão na tua vida Deus vai pesar Deus só tem me abençoado Deus pesa a mão em quem vive com mentira pastor é Deus pesa a mão em quem vive aí mentindo enganando o povo para tirar dinheiro dele aí Deus pesa a mão mas em mim vai pesar a mão em mim por quê? procura um vídeo aqui eu pedindo dinheiro enganando alguma pessoa aqui procura aí eu pedindo um pix aqui para comprar qualquer coisa aqui não meu irmão entendeu eu não sou contra um pastor ou uma pastora pedir um dinheirinho com um pix uma coisa aí para fazer uma missão alguma coisa outra não entendeu agora é o malcaratismo você pregar heresia induzir o povo para tirar dinheiro do povo esse cidadão aqui a Assembleia de Deus aqui é rígida viu era né agora já está caindo mais meu amigo é uma idolatria tão grande aqui se você fala olha tem cara eu já vi eu já vi irmão meu aqui da igreja chegar assim a mostrar a bíblia com a foto dele só aqui o homem é esse o homem é esse tá vendo tudo que ela está falando aqui é verdade tem medo porque se ela mostrar o rosto a represária é grande para ela não é Deus não é eles estão agora querendo tirar um bocado de vídeo do canal do de Rafne lá do canal do irmão Josué que é daqui de perto da minha casa aqui também é estão doidinhos para tirar os vídeos dos homens aí por que mesmo porque é verdade entendeu porque é verdade tá com medo né vamos ouvir o restinho aqui meus irmãos é de cabelo pintado é de anel é de unha pintada é de maquiagem no rosto e quando é os outros é apontado vai para disciplina e com a irmã Judite que tem mais de 60 anos anda com a cara toda aquilo ali o que não é cirurgia plástica não minha amada me responda se não é cirurgia plástica me responda se a senhora faz no seu cabelo o que é se não é pintar ou vai dizer que o seu cabelo é preto se a senhora deixasse não seria branco feito a neve me poupe vocês tem que parar de hipocrisia mas eu não me preocupo não deixa eu te dar um recado pastor o Deus Altíssimo o dono do céu ele não vai cobrar esses irmãos que eu ando vendo os vídeos dele porque eles estão te denunciando o Deus Altíssimo vai cobrar de ti ele vai te arrancar daí com a mão forte dele e vai ser de uma forma vergonhosa para o senhor saber que com a obra de Deus com as coisas de Deus ninguém brinca e ninguém barganha pode se preparar que o senhor vai ser arrancado e vai passar vergonha e vocês aí os outros que ficaram alguns vou citar nome de alguns porque pastor Elcio Ribeiro e muitos outros pastores porque vocês não tomam vergonha na cara também não falam o que eles falam para vocês na reunião gente eu sei de muita coisa que se passa no tempo central porque meu esposo é obreiro e não é só pelo fato dele ser obreiro não vocês tem que entender que nada fica em oculto porque alguém sempre abre a boca para alguém certo e os funcionários daí são todos estão todos satisfeitos tem uma vergonha na cara quando esses irmãos aí estão desempregados não tem direito a uma cesta básica vocês aí quantas vezes eu já vi o irmão entregar currículo e nunca ser chamado vão tomar vergonha na cara vão tomar vergonha na cara pastor Ailton só um recado para o senhor o senhor vai ser arrancado aí vai ser pelo braço de Deus e o senhor vai ser envergonhado não só o senhor como esses que te idolatram e se arrepende por ter permitido que tua foto fosse colocada na Bíblia se arrependa isso é só o mínimo te prepara para a vergonha a capa vai cair e vai vir tudo é tudo a tona que Deus abençoe aqueles que verdadeiramente o amam e o adoram e o espitam em verdade e a Deus e não a ministério nem a homem só um recado Deus lhe abençoe e faça prosperar mais veja só o absurdo você como uma serva um servo de Deus você é um presidente de uma igreja e até errado o presidente da igreja é Cristo Cristo é a igreja Cristo é o cabeça da igreja glória a toda toda a honra e toda a glória seja dada a Deus você teria capacidade de permitir que colocasse uma foto sua na Bíblia você teria capacidade de permitir que colocasse fabricasse fabricasse em Bíblia com sua foto na capa da Bíblia você permitia isso sempre eu digo veja o que aconteceu com o Thales e Roberto a Bíblia do Thales sou melhor do que todo mundo cadê ele agora está aí meus irmãos está vendo a denúncia aí da irmã mulher de ombreiro está falando a verdade veja que situação tem que botar uma máscara no rosto para depois esses homens não mandar perseguir a pessoa e mandar até o que meu amigo quando envolve dinheiro você pode esperar tudo dessas pessoas está certo não estou acusando ele disso está certo mas quando se fala nisso o segurança dele não veio da voz de prisão o segurança dele agrediu um rapaz aí hoje eu vou mostrar tudo a vocês o segurança o rapaz estava filmando ele chegando na audiência que é um homem de Deus agora sou velho dentro da delegacia entendeu é um homem de Deus sou velho dentro da delegacia quem não é de Deus sou eu é mas ele é um homem de Deus sou velho dentro da delegacia no ministério público na federal é quem não é um homem de Deus sou eu que você vai procurar meu nome aí nas delegacias está tudo limpo para a glória de Deus o que eu devia eu paguei devo nada 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 a justiça nenhuma para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo é mas tu pesquisa meu nome tu não vê meu nome na justiça agora tu pesquisar o dele está aí todo dia na polícia é processado ô meu irmão em nome do Senhor Jesus Cristo está certo meus amados fiquem todos na Santa Paz de Deus comentem aí o que é que você acha aí de um pastor ter um salário de duzentos mil reais com dinheiro de dízimo e oferta está certo o que vocês acham vocês concordam com isso meus amados está certo amo vocês fiquem todos na Santa Paz de Deus hoje vai ter live aqui no canal e às dezoito horas vai ter uma live lá no outro canal propósito do Salmo 91 está certo vamos ler o Salmo 91 três vezes e vamos orar pelas pessoas lá em nome de Jesus está bom Deus abençoe e amo vocês o link do canal da oração está aqui embaixo para você ir lá e se inscrever está bom Deus abençoe e aí e aí e aí e aí e aí e aí